Oi gente, bem-vindo ao meu canal, aqui é a Dinha, hoje vou fazer um vídeo diferente para vocês, para variar um pouco, né? Aí eu vou te mostrar as minhas plantinhas que eu tenho aqui na minha varanda. Olha, esse daqui é o meu pé de louro, que eu ganhei do pai do meu gerro. Olha que linda que ele tá, já tá na hora de colher já as folhas. Acredito, olha como elas estão bonitas. E é plantada num balde, um balde de alguma coisa. Olha que linda que estão. E aqui eu tenho uma suculenta. Olha que linda essa suculenta. Tem dois tipos aqui. Aliás, eu vi mais uma aqui. Não sei como que ela veio parar aqui, gente. Olha, é uma diferentinha aqui, ó. Olha, essa é uma diferente. E tá indo aqui junto com as outras. Muito bonitinha essa suculenta. É a única que eu tenho. E depois eu tenho esse pé de alecrim. Olha que bonitinho que ele tá. Essa aqui eu comprei aqueles massinhos no mercado de alecrim. E falei, ah, eu vou tentar plantar um galinho pra ver se ele vai pra frente. E não é que ele foi. Olha que lindo que tá, o pé de alecrim. Um abraço. Cresceu bastante. E aqui, logo no começo do que eu comecei a gravar os meus vídeos, acho que foi o segundo vídeo, que eu mostrei. Eu mostrei umas mudinhas de aranto que eu tinha na época. Olha que linda que elas estão, gente. Aqui uma mudinha, ó, que eu passei por esse vasinho. Olha que linda. Aqui é outra. É o aranto, ou conhecida como mãe de mil, né? Olha as mudinhas, gente. Eu fico encantada, sabe? De ver, né? A mão de Deus. Foi uma dessas aqui, pequenininha, que eu plantei. E olha o que ela vira. Encantada, viu? E daí eu tenho... Essa daqui é uma muda que eu ganhei de um lírio, esses lírio, esses lírios da paz. Só que ele é diferente. A folha é bem larga. Olha que linda. É que agora tá sem flor. A folha é bem larga. Olha. E eu tô esperando ansiosa a flor. Eu sou apaixonada, gente, pela natureza. Por flores. Mas tudo a gente vê a mão de Deus. O maior pintor, né? Da história. Saber que tudo foi ele que formou. Aí eu fico encantada. Agora tem mais aranto, gente. Tem mais aranto. Olha, esse daqui é outro. Esse daqui, parece que ele ficou mais viçoso. Olha que lindo. Ele ficou maior. Não sei se é a terra. Não sei o que é. E também, gente. De vez em quando, eu pego uma beterraba, bato no liquidificador, couro ela e coloco no pezinho das plantas um pouquinho da água de beterraba. É impressionante como fica uma diferente da outra. Olha. Essa já tá menorzinha, mas todas foram plantadas ao mesmo tempo. Aí não entendo bem o porquê, né? E olha o chão, gente. Quanta mudinha que tem no chão que vai caindo. Infelizmente aqui não cresce, né? Porque não é terra. Olha. As mudinhas que caem aqui no chão. E aqui tem bastante, ó. Daqui que eu tirei as mudas. Só que eu não tinha onde plantar todas. Aí aqui tem uma, duas, três, quatro. Quatro mudas. Ainda ficou aqui. Então linda também, ó. Aí depois, eu tenho aqui um pé de babosa. Eu ganhei. Onde eu vou, sabe, que eu vejo uma mudinha assim, de coisas que eu gosto e que eu quero ter, eu peço para a pessoa. Olha que lindo que ele tá. Quando eu plantei, era um pouquinho assim, sabe? Esse meinho aqui. Como se fosse esse miolinho, olha. Aqui no meinho, sabe? Olha como ela lastrou. Que linda que tá. Bem grande. E depois, eu tenho essas, eu não sei como que chama. Essa daqui. Olha que linda. Olha que maravilhosa. Essa daqui, ó. Ela ficou bem grande. Eu ganhei duas. Lá onde eu trabalho, sabe? Aí eu pedi lá, mudinha. A mulher me deu duas, olha. São duas, gente. Olha que linda. Eu fico encantada. Parece que é flor de pedra, né, que chama essa daqui. Se alguém souber o nome, pode falar para mim aí nos comentários, tá? Olha que maravilhosa. Então, é isso, gente. As minhas plantinhas. E agora eu vou fazer a divulgações de alguns canais. 14 canais. E nos próximos vídeos, eu vou intercalando para mim fazer demais. Se você não sair nesse... Nessas divulgações, pode esperar que nos próximos eu vou mandar o seu nome, tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Gente, vamos lá, nesse canal. Curtam, compartilhem, se inscrevam. É um canal muito bom. Que instrui os canais pequenos a como se desenvolver, a como crescer, a como ganhar inscritos. Tá bom, gente? Um ótimo canal. Super recomendo. Agora vou anunciar o meu amigo Pedro Caipira do Sertão Pedro Caipira do Sertão Gente, vai lá nesse canal, é muito legal Menino super inteligente, educado Que ajuda os pais Sabe de tudo sobre os animais, as plantas Nossa, um menino excepcional Tá bom, gente? Vão lá, curtem, compartilhem Se inscrevam no canal do Pedro, tá bom? Próximo canal é Juliana Bofetti Juliana Bofetti Uma moça muito instruída, muito inteligente Que leva, que ensina a palavra de Deus Muito bom canal mesmo Vão lá, gente, curtam, compartilhem Se inscrevam Que eu super recomendo Próximo canal é Irmãs Cisa Irmãs Cisa Um canal bem diversificado Muita variedade de coisas Bem legais mesmo Vão lá, se inscrevam Dá o joinha, compartilhem Super recomendo, tá bom? Próximo canal é Antônio Correia Missionário Antônio Correia Missionário É um irmão maravilhoso Que ora por todos nós, né? Do YouTube, pelas famílias Por todos e um homem do bem Que só planta o bem Então vamos lá abraçar o canal dele Se inscrever, compartilhar, curtir Tá bom, gente? Super recomendo O próximo canal é Invencionices da Mari Invencionices da Mari Um ótimo canal também Bem diversificado Uma pessoa muito bacana Eu super recomendo Vão lá, curtam, se inscrevam, compartilhem Ok? O próximo canal é Canções ao som da Viola Canções ao som da Viola Um ótimo violeiro Que toca e canta Muito bom mesmo Vão lá, abraçem o canal Se curtam, comentem, compartilhem Se inscrevam Ok, gente? O próximo canal é FlaRios81 FlaRios81 É um rapaz que super entende de esporte Principalmente do Flamengo Tudo que você quiser saber do Flamengo É só perguntar pra ele, tá, gente? Ótimo canal Vão lá, curtam, compartilhem Comentem, se inscrevam Tá bom? Super recomendo Próximo canal é Violão do Magno Violão do Magno Um ótimo canal Pra quem quer aprender a tocar violão É um ótimo professor Explica super bem Com muita paciência Tem o dom mesmo pra isso Ok? Vão lá, curtam, compartilhem Se inscrevam no canal Eu super recomendo, gente O próximo canal é da nossa amiga Gil Inácio Gil Inácio Um canal muito bom Tem de tudo Um pouco Tem receitas Tem natureza É muito bom mesmo o canal Super recomendo Vão lá, compartilhem Deixem o seu joinha Se inscrevam Tá bom? Tá bom, gente? Próximo canal Pra iniciar É da nossa amiga Luzia Farias Luzia Farias Um ótimo canal também Tem de tudo um pouco Muito bom mesmo Eu Sempre que posso, né? Passo por lá E vão lá, gente Curtam, compartilhem Se inscrevam E é tudo de bom mesmo O próximo canal a ser divulgado É Jéssica Coutinho Jéssica Coutinho Canal muito bom E a nossa amiga Tá sempre interagindo com a gente Eu vejo nos outros canais Comentários dela Também comenta no meu E vamos nos ajudar Que ajudando os outros Nós também seremos ajudados, né? E esse é o último Que eu divulgo agora Mas eu vou estar sempre Divulgando os outros canais também Tá? Vou fazendo uma listinha E vou divulgando os outros E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desculpem algumas falhas Que eu tô gravando sozinha Tá meio difícil Mas a gente vai se aperfeiçoando, né? A cada dia Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo, gente Fiquem com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto